Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, 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 e olha só, olha lá, olha só, então olha só, olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha lá, então olha lá, olha que bacana, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha aí então, olha lá, bonito, olha lá, então olha só, olha só, olha só, olha só, Olha o ponto B, olha o sistema ótico Então olha só, olha lá, olha só Olha o A, olha o ponto B Só olha o ponto C, então ó, olha só Ó que bacana, olha que bacana Então olha aí, olha só, olha só, olha só Olha lá, olha lá, olha o ponto A, olha o ponto B agora Olha lá, olha, olha o 2 aqui Olha o 2, olha lá, olha a luz, ó Olha aí, olha lá, olha lá, olha lá Então olha só, então olha que bacana, olha lá Olha que legal, olha só, olha só Olha só se você achou confuso Olha lá, olha aí pessoal, olha aí, olha lá Um grande beijo e abraço pra vocês, tchau